E aí, pessoal? Hoje eu vou falar sobre a trilogia de Vingança, que é uma trilogia muito famosa, aí, coreana, né? Sul-coreana, do diretor Park Jan-wook, que também fez A Criada, que é um filme que eu gosto muito. Então, é um diretor, assim, que gosta muito dessa coisa de vingança e ele acha que filmes têm que ser, assim, intragável. Filmes que tu assiste só por assistir, por ser legalzinho ali, ser divertidinho, isso não é um filme, porque pra que que tu vai perder tempo vendo aquilo ali? Isso que o diretor falou. Então, a gente tem, no começo, o Mister Vingança, que eu vou deixar aqui no card, meu vídeo, só sobre esse filme. Eu gostei bastante desse filme, porque ele fala ali sobre um rapaz de cabelo verde, que ele tem uma irmã e aí acontece várias coisas, pra não dar spoiler aqui, bem horríveis com ele. Porque, assim, ó, depois de ser demitido, um homem sequestra a filha do seu chefe milionário para pagar o transplante de rim clandestino da sua irmã, com o dinheiro do resgate. Mas, algo inesperado ocorre e o pai decide se vingar de forma violenta e sanguinária. Então, é um negócio, assim, de transplante de órgãos que é horrível, assim, é super real, assim, é um negócio visceral mesmo, literalmente, dá pra ver as vísceras ali e é bem chocante, assim. E esse é de 2002. Aí, depois, 2003, não satisfeito esse parque aí, ele resolveu trazer o Old Boy, que eu até acho que é um dos mais famosos nessa franquia de vingança. E é um dos que eu mais gostei, se não o que eu mais gostei. Esse a gente tem de novo aqui, o Daisu, é raptado e mantido em cativeiro por 15 anos, num quarto de hotel, sem qualquer contato com o mundo externo, e quando ele é inexplicávelmente solto, descobre que é acusado pelo assassinato da esposa e embarca numa missão obsessiva por vingança. Porque, na questão desse filme aí, o Daisu não sabe o que ele fez. Ele não sabe por que ele ficou preso, então ele passa 15 anos tentando descobrir o que ele... por que ele tá ali. Então, esse filme, ele é bem angustiante, e os plot twists que tem, assim, são muito horríveis. E tem também uma cena que foi gravada de violência muito legal, que é uma das que todo mundo sempre aparece em top de cenas, assim, é essa, que eles gravam de fora, assim, toda a cena corrida, enquanto o Daisu vai lutando um com um. Então, não é aquela cena, assim, tipo, aparece bem aqui. Não, é... vai filmando, assim, fora, e vai pegando ali, eles se batendo e tal. Muito bom. Esse filme aqui é muito legal, eu gostei demais quando eu assisti. De 2003. E aí a gente tem o recente, eu vou deixar aqui no card também, e a gente tem o Lei de Vingança, de 2005, que eu vou deixar aqui no card também, que esse eu não gostei tanto. Eu achei legal, porque, assim, dá pra reparar, né, que os dois anteriores são de homens, e é uma vingança, ali, masculina. Então, eu achei legal que ele trouxe aí, no 3, uma mulher. Mas, ao mesmo tempo, eu não achei, assim, nossa, sabe? A história é legal, porque é bem parecida até com o Oldboy, porque é uma... é a Lidia In-ja, que passou os últimos 13 anos presa por um crime que não cometeu. E, ao ser libertada, reúne esse companheiro Gisela e dá o início ao meticuloso plano de vingança que arquitetou durante o tempo na prisão. Só que esse filme, ele se tornou um pouco comédio pra mim. Porque tem várias cenas, assim, um pouco cômicas, que volta pra prisão. Aí mostra alguma coisa que apareceu na prisão, mas com aquele senso coreano que é um pouco cômico. Então, eu não sei se... eu acho que... não sei se era o que o diretor queria, mas ela já sabia que ela não tinha cometido o crime, então eu acredito, assim, que o Oldboy seja mais... sabe? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui preso? Eu não sei. Então, eu acho, assim, mais chocante. Esse aqui, ela já sabia e já tinha arquitetado o plano, já sabia contra quem que ela ia lutar. Então, assim, achei muito bom também. Acho que vale super a pena. Se tu gosta desses tipos de filmes, vale muito a pena assistir. Mas é isso.